Se você aceita que dói menos, ninguém me controla, então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce Então desce, hoje o brilho mais que flash Só te quero se derrete, se não deres aparece Vai, vai, então desce, meu coração não apetece Gosto quando o sangue ferve, sou dona do meu prazer E eu posso escolher quem me aquece Desce, hoje o brilho mais que flash Só te quero se derrete, se não deres aparece Vai, vai, então desce, meu coração não apetece Gosto quando o sangue ferve, sou dona do meu prazer E eu posso escolher, hoje eu tô vivendo Me sinto tão leve, o clima tá bom demais Eu tô em paz, não pede, devo nada a ninguém, não Então nem me pede, se gostam não tanto faz Que eu tô jogando pra...